Que isso, mano? Que isso? Ixi Maria, olha o YouTube não gostou não, hein? O cara já chegou mandando um Por isso que... Olha aí, já? Já? Mas assim? Sem explicar muito? Toma na cara Nossa Olha, rapaz Olha, dos criadores do Batman Obviamente, né? Rocksteady É Todo mundo já sabia disso, obviamente Rocksteady Nossa, mano Estão ansiosos agora Nossa, bagulho do Brainiac, velho Tudo destruído, rapaz Olha Caraca, mano Eu tenho um olho no objetivo O suporte está sendo cortado em pedaços Olha lá, mano Que doide... Isso é a Arlequina que está falando? É ela aí, ó É Olha o gráfico, mano Do cinemático, que foda Nós perdemos o objetivo Repita, Haspaw's X perdeu o objetivo Nossa, que perfeito, velho Caraca, velho Muito perfeito, velho Caraca Olha lá Não se preocupe, boss Nós temos isso Ei Boomer Lay down Suppressing fire Lay down Nossa, a subladora dela é muito boa, velho É, cara Oh Pistoleiro Ai, que louco, mano Olha o Shark Que da hora Mano Que louco Que louco Que louco Que louco Que louco Vou até abaixar aqui, senão o YouTube ferra nois É Que doideira, velho Olha só a Arlequina balançando ali igual louco Olha Olha umas bastonzadas na cara, fi Uh, rapaz Mano, parece Será que é em game isso aí? Ou é só CG? Não, não, isso é CGI, cara Isso é só cinemático, na verdade É É Não tem como ser gameplay isso não, cara Não é possível Ah, movimentação, cara É Assim, obviamente se for Vou agradecer demais, mas não É, né? Isso é cinemático Isso é cinemático Não, não, é Isso aí é cinemático, mas estou falando Será que a movimentação deles é Ser mais ou menos nesse estilo, né? É Sim, sim Pô, seria massa, cara, se fosse Entendeu? Isso daí Vai Suave Suave Isso me lembra de alguma coisa É Ah Ah, mandou uma bomba, foi isso Ah 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 Eita, o tamanho do garoto Eita, o tamanho do garoto Eita, o superman O superman O superman Há apenas rescuído aquele piloto Que show-off Vem cá, Spandex Vem cá, Spandex Vem cá, Spandex Vem cá, Spandex Sai daqui, Spandex Não 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 Ah Que isso, meu irmão? Ah Vem, como assim, cara? Caraca, velho, que louco Mano, olha lá Olha, tomou um treco na cabeça É? Que que é essa vozinha que apareceu ali? Kill the Justice League Dos 2022, mano? Ó A tela verde da minha casa Ele tentou fazer uma brincadeira ali com a parada E o cara, não, não Só tá lá vendo a minha casa só Ó, eles falaram que vai ter um gameplay original, assim Uma experiência, né? Nova Ó, a Amanda Waller, ela é parte protagonista, ele falou ali Eles são forçados aí nessa missão de matar a Liga da Justiça, né? Ó, ele falou que esse realmente é o mistério do jogo, né, cara? Tipo, como é que o esquadrão suicida vai matar a Liga da Justiça? Que isso é o grande mistério da parada, né? Que muito legal, velho, isso daí Eu gostei muito, assim, da premissa da parada, entendeu? É, não teve gameplay, mas O que eles comentaram a respeito do funcionamento do jogo A possibilidade de multiplayer do começo ao fim Bem legal isso, hein? Exatamente, cara A gente vai poder ali escolher entre os quatro personagens pra gente poder jogar Cada um deles com características únicas ali também Eles vão fazer uma metrópole mais viva, né? Que é a cidade, no caso aí Que parece que vai ser bem aberta aí pros jogadores poderem explorar e tudo mais Bem curiosa essa questão, assim, igual eles falaram, né? O jogo, o grande tchan da parada é Como é que eles vão executar uma missão tão complicada como essa de matar a Liga da Justiça, né, mano? E pelo jeito o super-homem ali, ele tá meio despirocado o cabeção Porque ele matou uma pessoa do nada, assim, sabe? A gente sabe que o super-homem normalmente não mata Então, né, a gente vai ter que esperar o jogo sair pra poder ver E essa parada de você poder jogar co-op, mano Nossa, isso é muito bacana você juntar com os amigos assim Eu fico mais tranquilo Porque vai ser um jogo que, pelo jeito, vai ser mais guiado pela história, né? O cara da Rocksteady, ele até fala ali que eles trabalham muito com esse negócio de jogo Meio que guiado por personagens Pra se aprofundar naqueles personagens ali, sabe? E pelo jeito eles vão fazer muito isso com relação ao Esquadrão Suicida Até mesmo nessa cinemática que eles apresentaram pra gente Deu pra poder perceber o quão carismático cada um deles eles são Eles têm as suas próprias personalidades e tal Mas a gente já sentiu um pouco de como é que vai ser o clima dentro do jogo Podendo controlar os quatro A gente vai ter controle sobre um E teremos ainda os bots lá pra poder auxiliar no controle nos demais A gente pode trocar entre eles também lá durante os cenários, entendeu? Então vai ser muito bacana pelo jeito Eu tô muito ansioso pra poder ver agora um gameplay dessa parada Só que deve demorar um pouco mais de tempo Porque o lançamento, como a gente viu, é 2022, né, Luiz? É, exatamente Vai demorar um pouquinho Mas o que eles comentaram também do que eles estão prometendo É uma metrópolis rica de detalhes e tudo mais Cara, eles falaram uma metrópolis que nunca foi vista antes, né? Exatamente, cara Então é isso, meus amigos A gente passa a palavra agora pra você Que o espectador que tá assistindo agora pode comentar aqui embaixo O que vocês acharam dessas informações que o pessoal passou aí, entendeu? Foi uma coisa assim que É um cinemático, né, que eles mostraram bem legal Não teve nada de gameplay Mas eles deram um pouco mais dessas informações Pra gente ver como é que deverá ser o jogo Então, comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso O que vocês esperam, expectativas A gente vê a adorável opinião de todo mundo E não se esqueçam novamente de deixar aquele likezinho aqui embaixo Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo, ó Gostou? Se eu dou uma olhada Vou pra esquerda e direita E de cada um de vocês até mais, é? Fumos! Tchau! Tchau!